Eu vou sacanear, vou ter que sacanear Não, 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 please don't, eu não te sacanei Vou ter que sacanear Não sacaneou? Não, eu só ameacei Meu Deus Tira o gato aí, vai Ah, olha só, você tá roubando, véi Foi mal, eu roubei, roubei Vai mais agora Pra avagar seu otário Tá, tá, tá Deixa eu trapar a cera, mano Segura a minha mão Ai Para com o terrorismo Tchau 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 Tá bom Tá bom E é isso Tchau, tchau Ah Sacanagem Ele me sujou todinha Que maldade Eu não quero soltar o cabelo Que vai sujar o cabelo Dá um beijo Não Dá um beijo Sai Olha Tchau 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 Tchau!